Olá, meus amigos e minhas amigas. Nesse sábado, a Rússia realizou um ataque com drones nas regiões de Kharkiv e Dnipro. Até o momento em que gravei esse vídeo, felizmente, não havia registro de vítimas fatais, mas houve no mínimo seis pessoas que ficaram feridas. Segundo os oficiais locais, houve danos à infraestrutura crítica, prédios comerciais e residenciais. Até agora, o que se sabe é que forças russas teriam lançado 13 drones Sherrods em direção ao nordeste e ao centro do país. Segundo informações do comandante, ainda não verificadas, a Força Aérea da Ucânia conseguiu derrubar todos os drones. Mesmo assim, os destroços desses drones caíram em alvos civis em Kharkiv, ferindo quatro pessoas e causando incêndio em um prédio de escritórios, segundo o que disse o governador da região. Oleg Snegubov, governador, que escreveu no aplicativo de mensagens Telegram, disse que um menino de 13 anos e uma mulher foram levados para o hospital, enquanto outras duas mulheres foram atendidas no local. Felizmente, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Já na região industrial de Dnito-Petrovsk, outras duas pessoas foram feridas. O governador, Seri Virizak, afirmou que uma infraestrutura crítica e três casas foram danificadas. Gente, não canso de falar que se uma informação ou detalhe dessa informação não foi verificada de forma independente ou confirmada pelos dois lados em conflito, devemos recebê-la com cautela. Bom, ainda falando sobre a Rússia, vamos mudar um pouco o assunto. A Casa Branca afirmou que a Rússia tem enviado diretamente petróleo refinado para a Coreia do Norte em níveis que parecem violar as sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso foi revelado depois que um painel de especialistas em monitoramento de sanções contra a Coreia do Norte foi desmantelado devido ao veto russo. Parece contraditório, né? Enquanto o mandato do painel era vetado, a Rússia continuava enviando petróleo refinado do porto de Vostoknyi para a Coreia do Norte. Segundo as sanções da ONU, a Coreia do Norte só pode importar 500 mil barris de petróleo refinados por ano. No entanto, em março, a Rússia enviou mais de 165 mil barris para o país. Isso acaba sugerindo uma conexão cada vez mais próxima entre os portos russos e norte-coreanos. O que a denúncia sugere é que, ao bloquear a renovação do painel de sanções, a Rússia poderia estar tentando ocultar suas próprias violações. Agora, se olharmos para o que a Casa Branca diz, vemos que os Estados Unidos pretendem impor sanções contra aqueles que facilitam transferências de armas e petróleo refinado para a Rússia e a Coreia do Norte. No entanto, gente, não estamos falando só dos Estados Unidos. Essa ação é coordenada e inclui também países como Austrália, União Europeia, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Reino Unido. Há um esforço crescente para conter a obtenção de petróleo pela Coreia do Norte, além dos limites estabelecidos pela ONU. E isso se torna ainda mais complicado quando pensamos que a Coreia do Norte também está sendo acusada de transferir armas para a Rússia, que, é claro, as estaria utilizando na Ucrânia. Apesar das duas nações negarem, como temos visto, elas prometem sempre aprofundar suas relações militares. Até mesmo destroços de um míssil encontrado na cidade ucraniana de Kharkiv teriam sido identificados como sendo de um míssil norte-coreano. Bom, gente, antes de terminarmos, vamos dar uma olhadinha no movimento de protesto nas universidades dos Estados Unidos. Vamos nos concentrar no que aconteceu em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, a Universidade de Colômbia. Imagine só a cena, um grupo de estudantes pró-palestino ocupando o prédio do campus por mais de 18 horas. De repente, fotos e vídeos começam a pipocar nos celulares dos estudantes, mostrando que a polícia estacionou vários ônibus de detenção perto do campus. Do lado de fora dos portões da universidade, a polícia de Nova York permanecia em guarda. Drones de vigilância também podiam ser vistos sobrevoando todo o perímetro do campus universitário. Enquanto isso, gente, um grupo de estudantes que protestava contra os laços financeiros da Colômbia com a guerra de Israel em Gaza, permanecia em um acampamento de barracas que foi montado por eles. Em meio a tudo isso, os administradores da universidade convocaram os líderes estudantis para uma reunião via Zoom. Mas, ao final, a discussão não teve sucesso e a principal pauta dos estudantes não foi atendida pelo reitor. Em poucas horas, a polícia prendeu dezenas de pessoas, incluindo estudantes, ex-alunos e funcionários, sobre acusações de invasão e violação de propriedade. Também desmantelou os acampamentos de protesto, que tinham inspirado manifestações semelhantes em universidades ao redor do mundo. Relatos de estudantes, professores e até jornalistas revelam um pouco do clima pesado que tomou conta do campus. Alguns manifestantes apareceram em uma varanda do segundo andar do prédio ocupado vestindo moletons com o logo da Colômbia e balaclavas pretas. Eles estavam tentando se comunicar com o público abaixo, levantando pizzas, água e suprimentos usando um sistema de polia para transportar o lanche. Desde o início do dia, a Colômbia havia fechado o campus, permitindo a entrada apenas de estudantes que moravam lá, funcionários da segurança e trabalhadoras essenciais. Uma das estudantes que liderava as negociações com a administração, Sueda Polat, conseguiu entrar no campus se esgueirando pelo portão. Ela se juntou a outros manifestantes que cantavam Mais tarde, ela e Mohamed Khalil, um estudante palestino, tentaram novamente negociar com a administração. O principal pedido dos estudantes era que a Colômbia deixasse de investir em empresas que apoiam o governo e o exército de Israel. A universidade disse que não iria desinvestir de Israel, mas que revisaria as propostas dos estudantes. Os administradores deram 10 minutos para que os estudantes decidissem deixariam o acampamento. Polat disse que a oferta era inaceitável, acreditando que a polícia seria acionada de qualquer forma. Pouco depois das 8 horas da noite, os estudantes estavam espalhados pelo campus quando os seus telefones vibram. Era uma mensagem da gestão de emergências de Colômbia que dizia exatamente isso. Fiquem dentro de casa para sua segurança. Ignorar isso pode levar a ações disciplinares. Menos de uma hora depois, os portões ao sul de Colômbia se abrem e a polícia entra, o que na descrição da professora de jornalismo da universidade, Sheila Coronel, parecia um exército invasor. Ela, que já cobriu protestos nas Filipinas, estava presente para orientar os estudantes de jornalismo que tentavam registrar o caos. Os estudantes, uma mistura de manifestantes e curiosos, gritavam para os policiais que avançavam, carregando cacetete, dizendo para eles se afastarem das portas do Hamilton. No meio da confusão, uma das líderes dos protestos, Polat, disse a alguns jornalistas que, em cinco anos, Colômbia se orgulharia dos manifestantes. Em seguida, ela desapareceu no tumulto. Pouco depois, a polícia esvaziou a área ao redor do Hamilton, levando a maioria dos estudantes para um dormitório e barrando as portas com cacetetes. Alguns estudantes estavam chorando, enquanto outros gritavam com a polícia. Qualquer um que tentasse sair era ameaçado de prisão. As coisas ficaram ainda mais caóticas quando a polícia jogou móveis virados de cabeça para baixo pelos degraus e cortou as correntes que bloqueavam as portas do Hamilton. Lá dentro, flashbangs estavam explodindo e um policial, acidentalmente, disparou uma bala que atingiu uma parede enquanto tentava ajustar suas lanternas. Em segundo plano, alguns políticos haviam pedido que a polícia interrompesse os protestos ante Israel, alegando que eles colocavam em risco estudantes judeus como Jacob Gold, que estava assistindo a tudo de uma janela do sexto andar do dormitório. Apesar de não estar envolvido nos protestos, Jacob disse que foi a primeira vez que se sentiu em perigo, e não foi por causa dos manifestantes, mas sim por causa da polícia. O vice-comissário de polícia, Tariq Shepard, filmou um vídeo na área dizendo isso não é uma cidade de tendas, isso é Nova York. Se você está pensando em fazer algo assim, veja como limpamos rápido. Polat, tentando evitar a polícia, se escondeu atrás de uma coluna do portão com um amigo, gravando um vídeo dos manifestantes algemados sendo levados. Apesar da cena, ela os viu como ainda invictos, ainda alegres, ainda disciplinados, ainda com princípios. Voltando à Europa, as recentes manobras militares da OTAN, denominadas Steadfast Defender, realizadas durante quatro meses perto das fronteiras da Rússia, são vistas como uma preparação para um potencial conflito com o país. Bom, essa percepção é a de Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Zakharova rebateu as alegações da OTAN de que a Rússia estaria conduzindo ataques híbridos contra os Estados-membros, descrevendo as alegações como desinformação enganosa. Ela ainda afirmou que o apoio da OTAN à Ucrânia com armas, inteligência e recursos financeiros constitui uma guerra híbrida contra a Rússia. Zakharova afirmou que o maior exercício da OTAN desde a Guerra Fria, o Steadfast Defender, está ocorrendo perto das fronteiras da Rússia, simulando ações de coalizão contra a Rússia com armas híbridas e convencionais. Ela expressou preocupação com a preparação da OTAN para um potencial conflito com seu país. Os exercícios da OTAN envolvendo 90 mil soldados simulam o reforço de aliados europeus em sua fronteira leste. Essas manobras que começaram em janeiro têm como objetivo se preparar para um potencial conflito. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças de defesa aérea derrubaram vários mísseis de longo alcance produzidos nos Estados Unidos sobre a Crimeia. Bom, gente, não é segredo, né? Comentamos aqui no canal. Os Estados Unidos recentemente forneceram à Ucrânia esses sistemas de mísseis táticos do Exército, os Ataque MS, que foram usados contra um campo de aviação russo na Crimeia. O Pentágono inicialmente hesitou em implantar esses mísseis, temendo uma confrontação direta com a Rússia. No entanto, em Washington, as autoridades acabaram por apoiar a implantação. Ah, gente, já esquecendo, o Ministério da Defesa da Rússia disse que destruiu um trem militar que transportava equipamentos e armas produzidas no Ocidente e fornecidos à Ucrânia pela OTAN. Embora sejam daquelas notícias que chamam a atenção tanto pelo resultado prático, estratégico, quanto simbólico, ainda não houve verificação independente ou confirmação por parte de Kiev. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.